Eu cheguei no ponto que isso eu acho muito importante. Eu fui convidada a sentar em banca, onde só tinha os bambambam da Itália, que não adianta, que é o maior centro de moda do mundo da Itália. Se você for atrás de estilista, é na Itália. Se você for atrás dos maiores pintores, é na Itália. Artesão, nome de design de joia, é Itália. Eu me sentei em banca com eles para escolher joias para o mercado latim. Porque não é obrigado a latina gostar do que a árabe gosta. De jeito nenhum. Um anel desse, você não entende muito de joia. Claro, você acha bonito. Mas um anel desse, se ele não tiver isso aqui, na hora que eu olho, é como um vestido de quem sabe fazer. O ombro não está caído, não. O ombro está bem no lugarzinho do ombro. Aqui eu fecho minha mão, lhe cumprimento. Olha aqui. Ele tem como... Ele não atrapalha. Não, de maneira nenhuma. Esse outro mesmo. Está entendendo? Então, o que é que eu fui primeiro aprender no mercado italiano? Não é o mais bonito. Eu fui aprender quem sabia fazer. Aí eu comecei a... Toda salão de feira que tinha, Vitinha, Céu Valência, estava eu lá. Olhando as vitrines e achava lindo, mas às vezes... Esse cara parece que não sabe fazer muito bem, não, porque eu estou vendo isso assim, assim, assim. Mas isso eu já tinha feito curso na Jório do Rio de Janeiro, já tinha feito curso na GESP de São Paulo. Associação do Jaleiro de São Paulo já tinha feito Associação do Jaleiro do Rio de Janeiro. Aí quando eu enveredei pelo mercado internacional, eu já tinha muita base. Tinha base demais até. Tinha base demais até.